Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de florzinha-inha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e me fez assim Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de moceguinho-inho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e me fez assim Essa aí é brincando sabido, hein? Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de moceguinho-inho Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e me fez assim Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de florzinha-inha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e me fez assim Fui morar numa casinha-inha Enfeitada de pintinha-inha Saiu de lá, 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 lá uma galinha-inha Olhou pra mim, olhou pra mim e me fez assim Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... O cravo brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achando E a rosa foi um passear lá O dia estava lindo E eles felizes Nem de alegre, nem de triste Nem todo dia Mas onde nasce um sorriso Nasce uma estrela no céu O cravo ligou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente A rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achando O cravo brilhou com a rosa O cravo brilhou com a rosa Debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido E a rosa despedaçada O cravo ficou doente E a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio E a rosa pôs se achando O cravo brilhou com a rosa E a rosa pôs se achando E a rosa pôs se achando Eita Pegou Que bonitona, pegou, é bonita Peguei, pô, peguei já, vai aí, ó Tá brincando, ô, coelhinho Meu Deus, você tá muito linda, essa lindona Ô, bolinho, você tá muito linda, bô Ih, dormiu Dormiu Dormiu, é? Já tô de sono, hein, bô? Lá no espelho Lá no espelho, cara, se olhando Vem, 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 vem Ô, mamão, tá dormindo, mamão Tá dormindo, minona Ih, mamão Dormiu Tá dormindo, é lindo Vem, vem Eu vou aí, fazer vestidinho Vem, vem, vem É, é, é o dedinho, vem, vem É, eu vou aí, fazer vestidinho Vem, vem Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate Pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu